Fala pessoal, tudo bem com o Deezinho? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo de Deezinho como vocês podem fazer o processo para estar tirando as notificações do Drive aqui no seu Redmi 10A Para vocês estarem tirando a notificação do Drive, normalmente você vai arrastar para cima, tá? Vai estar procurando pelo seu Drive, encontrou o seu Drive, você vai segurando esse mandeiro Segurando esse mandeiro vai aparecer uma janelinha, certamente na flutuante Com algumas opções como pesquisar, digitalizar, fazer upload Mas o que a gente quer é essa informação, bem aqui, informações do app Essa opçãozinha aqui, a gente vai clicar nela Clicando nela a gente vai vir para a área das informações do app do nosso Drive E você vai pegar, vai procurar pela opção que fala sobre notificações Encontrando com notificações você clica e vai vir aqui em cima, mostrar notificações E você vai clicar uma vez para estar desativando essa função Desativando essa função, pronto Você não vai estar recebendo nenhum tipo de notificação vindo aqui do Drive no Redmi 10A Tá bom? Então, dessa forma que você pode fazer o processo para estar tirando as notificações aqui do seu Drive No seu Redmi 10A Valeu e tchau pessoal, até a próxima